Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizada Sabadon, então no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar então falando do segundo portal que foi ativo na nave que fica no centro do mapa aquele abdutor que é fixo, tá ligado? Enfim, como dá pra ver, esse segundo portal é uma fenda quando você chega perto, quando você se aproxima do portal, você cai do céu como se fosse o efeito de uma fenda então tá aí, pra quem não sabe, tá aí o segundo portal que foi ativado e de acordo com vazamentos, teremos quatro portais no total o primeiro já tinha sido ativado, que dava o efeito da gravidade baixa agora é esse segundo portal, que é uma fenda, e vão ter mais outros dois portais que vão ser liberados, claro, ao longo dos próximos dias, antes do evento, que vai ser na sexta-feira e já que eu toquei no assunto aqui do evento, uma parada importante que o Hypex compartilhou no seu Twitter é que pode ser, mano, que vão ter mais artistas participando do show da turnê da fenda porque olhem só, de acordo com o vazamento, as imagens do evento da Arena Grande são prefixadas com fase 1 o que significa que poderá ter mais shows de outros artistas e não é só isso, mano, de acordo com o Hypex, a Epic Games fez outra declaração, né, falando mais detalhes aí do turnê da fenda, confirmando, né, que sim, vão ter mais artistas participando olhem só a frase que ele comenta ali que o turnê da fenda do Fortnite é uma nova maneira de experimentar performances musicais de artistas de topo, né, no caso, artistas de topo são artistas, né, muito conhecidos aí e tudo mais uma viagem mágica para compartilhar com amigos ganhar recompensas gratuitas no jogo e muito mais então aqui, né, eles confirmam que vão ter mais de um artista, tá ligado? tipo, fala que performances musicais de artistas de topo então, né, dizendo que sim, né, vai ter mais de um artista o que muita gente tá falando é que além da Arena Grande pode ter também a Lady Gaga, né, porque ela também vem sendo comentada há muito tempo na comunidade que vai fazer parceria com o Epic Games mas por enquanto, né, claro, nada confirmado o único artista, né, que a gente tem quase 100% de certeza é a própria Ariana Grande e olhem só, mano, outra parada que eu acho interessante comentar que pode ter relação com esse evento é a questão da Nave Mãe abduzir, né, 3 locais no mapa eu já comentei, né, que 3 locais serão abduzidos pela Nave Mãe Castelo do Coral, Pântano Gloop e também Complexo da Colheita e olhem só, de acordo com esse vazamento do Hypex também a Nave Mãe vai abduzir esses 3 locais exatamente nessa ordem olhem só, o primeiro estágio vai se mover para o Castelo do Coral o que é estranho, né, porque já passou pelo Castelo agora tá ali embaixo do mapa então, pelo jeito, vai voltar, né, para o Castelo do Coral estágio 2, vai abduzir nesse local estágio 3, se mover para o Pântano Gloop estágio 4, abduzir o Pântano Gloop estágio 5, se mover para o Complexo da Colheita e o último estágio, então, abduzir o Complexo da Colheita então, vai ser abduzido exatamente nessa ordem, tá só que, de acordo com ele, esses locais, né, podem ser abduzidos antes, depois ou até mesmo durante o evento, né, porque o que vem sendo bastante comentado também é que pode ter o evento, né, da abdução ali dos locais do mapa junto, né, aí com o evento Turnê da Fenda, tá ligado o show da Arena Grande, tudo misturado e tudo junto afinal, não dá para duvidar de nada da Epic Games que eles misturem, né, show ao vivo com a história do jogo realmente, eles são muito capazes disso só que um detalhe importante, ele comenta que isso não vai acontecer rapidamente, tá porque a Nave Mãe vai se mover lentamente pelo mapa então, não vai ser tipo, abduzir Castelo do Coral 10 minutos depois, abduzir Pântano Gloop, tá ligado vai ser provavelmente, né, um tempo ali separando a abdução dos locais então, fica exatamente nessa ordem o primeiro local vai ser abduzido Castelo do Coral depois Pântano Gloop e por último, o Complexo da Colheita e para finalizar aqui o assunto do evento eu quero mostrar, mano, essa imagem aqui que é a imagem, né, digamos que de anúncio, né do evento da Turnê da Fenda lá no Fortnite da China, tá e olhem só que interessante dá para ver, né, que no meio ali do fragmento no meio da Fenda tem uma imagem, tá ligado quando eu olhei primeiramente me pareceu bastante o olho do monstro Katos mas, na verdade, é o olho da Ursinha Rosa, tá ligado a famosa Cuddle Team Leader então, pelo jeito, vai ter uma Cuddle Team Leader gigante aí durante o evento, alguma coisa assim o que, tipo, não tem nada a ver com o assunto do evento, né que vai ser show possivelmente, né, locais sendo abduzidos então, o que muitas pessoas estão comentando é que pode ser uma representação da arena grande porque, tipo assim, né durante o show do Travis Scott, por exemplo apareceu ele gigante no mapa e agora que aparece aqui, mano a Ursinha Rosa dentro desse fragmento o material aí que está sendo bastante comentado é que a arena grande vai ser representada pela Ursinha Rosa não sei se isso é verdade, né claro, a gente não sabe se é verdade até o momento do evento chegar mas isso é um negócio totalmente diferente e, mano, e por que que isso até que fala um certo sentido? por conta da recompensa do evento, né que eu já tinha mostrado aqui no canal que é esse guarda-chuva, né e dá para ver claramente que tem detalhes da skin da Ursinha Rosa então, será mesmo que ao invés de ter a Ariana Grande em si, né aí no mapa do jogo, né fazendo o show vai ser representada pela Ursinha Rosa ia ser um negócio, né completamente diferente mas, como eu disse pode ser que a Ursinha Rosa vai ter outra participação no evento vai ser, tipo, aquelas dançarinas de palco, tá ligado? que apareceu, por exemplo durante o show do Marshmallow algumas Ursinhas também então, isso realmente pode fazer sentido também de qualquer forma tá aí, então, né outra informação que eu achei interessante compartilhar aqui com vocês a respeito do evento e lembrando, claro, né que o evento vai acontecer na sexta-feira aqui no Brasil no caso às sete horas da noite no horário de Brasília beleza? e, gurizada mudando agora de assunto eu já estou aqui no jogo porque eu quero mostrar um bug que você consegue ficar em primeira pessoa, tá eu vi esse bug no canal do Glitch King então, créditos a ele, tá que eu achei interessante mostrar para vocês muita gente tem curiosidade em saber como fica em primeira pessoa bom, primeiro passo você cai aqui, mano onde tem, né o chefe Zieg Chop e você tenta tirar aqui todos os ovos parasitas, tá chegar perto aqui de todos os ovos e esse aqui não quer sair, hein esse alien não gostou de mim vamos ver se os outros vão sair beleza, ó tirei todos os ovos aqui e ver se eu tiro esse aqui também tá, esse aqui saiu deixa um alien te pegar e o que você vai fazer agora você espera o... ele colocar o ovo do parasita em você, tá quando ele colocar o ovo em você você buga e você fica em primeira pessoa ó, fica aqui pertinho dele agachado até ele colocar um ovo ó, ele vai colocar agora então eu já tô aqui agachado ó, ele soltou agora ele vai colocar um negócio pra criar e beleza, ó criou em cima da minha cabeça como dá pra ver e olha só, manos estou em primeira pessoa literalmente, ó o alien fica bugado, ó fica bem bugado às vezes quando você anda você fica em terceira pessoa fica meio que pipocando a tela, tá ligado fica bem estranho mas, ó no geral tá aqui em primeira pessoa ó, tô mirando aqui aqui não tá exatamente em primeira pessoa mas tá praticamente em primeira pessoa então, tá aqui menos um bug claro, né que não vale a pena porque a tela fica toda bugada mas eu achei interessante, né porque muita gente comenta como que seria Fortnite em primeira pessoa será mais ou menos assim só que um detalhe se você dá um tiro, ó não acontece nada agora, se você usa picareta você já tira o alien, tá então, realmente é só um bug, né um bugzinho que não tem nada demais mas que eu achei interessante mostrar aqui pra vocês, né caso você tinha curiosidade em saber, né como que é o Fortnite em primeira pessoa mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui o que você espera, então, né do evento aí de sexta-feira que vai ter, então, né aí a turnê da fenda, né com show e tudo mais até o momento a gente não sabe muitas coisas mas um detalhe importante que a Epic Games falou que vai dar mais detalhes no dia 2 de agosto ou seja já nessa segunda-feira eles vão, né comentar o que de fato vai acontecer no evento porque no momento, né a galera tá muito confusa se vai ter abdução dos locais no mapa junto com o evento se vai aparecer a arena grande ou não, tá ligado tudo ainda continua meio que um mistério, tá ligado a gente só sabe meio que por cima, né o que vai acontecer então fique ligado porque no dia 2 a Epic Games vai comentar mais detalhes e claro, né tudo isso eu vou estar comentando aqui no canal com vocês também e se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão porque me ajuda muito e claro, né também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui valeu, valeu, valeu